Fala galera, beleza? É o primeiro vídeo aqui do FlipaClip pro canal Quarteto Mágico E hoje eu vou contar o dia que colei a mão com o Super Bounder Com o Edu Gostininho Foi assim Tava eu e o Edu Gostininho fazendo a nossa maquete pra escola Quando eu resolvi pegar o Super Bounder Ele colocou a mão na frente, então e... Splash As nossas facetas grudaram Ficou uma merda, gente Sério, a gente ficou muito brava com aquela merda Então vocês abaixam o volume A gente ficou muito brava mesmo A gente ficou uma hora Uma hora Sabe o que é uma hora? É você tipo ficar cagando lá por uma hora Tchau uma hora, vai embora Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Inscreva-se no canal se você não é inscrito e... Devolve minha toca Eu tô gostando Inscreva-se no canal se você não é inscrito e 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 não